Bom, se você tá assistindo esse vídeo é porque provavelmente você não tem preconceito nenhum com os canais pequenos, o que ao meu ver é algo relativamente bom, porque mano, no fim das contas você pode aprender com qualquer tipo de canal, independente de qual seja o seu tamanho, mas pra mim, por incrível que pareça, vai um pouco mais além disso. Eu acredito que os canais pequenos têm algumas vantagens que os canais grandes não têm. Ficou confuso? Bom, eu sou o Tsuki, vou falar do porquê os canais pequenos serem seu entre aspas charme, então, vamo lá. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra ser um acaso assim como eu, você tem um canal pequeno e se sentir, sei lá, desmotivado às vezes, e é normal, eu também me sinto, que algum desses motivos que você tá aqui possa te ajudar a te animar um pouco e você voltar ativo, né? Enfim, primeiramente eu tenho que admitir que eu já fui muito preconceituoso com os canais pequenos, porque antigamente na minha cabeça eu pensava da seguinte forma, Mas se um canal, ele não tem muitas views e nem muitos inscritos, logo, ele não tem o melhor conteúdo e nem o melhor entretenimento, já que isso não refletia nos seus números, o que não faz o menor sentido. Porque, afinal, todos os youtubers que são famosos hoje em dia já foram canais pequenos no passado. Mas não era só esse preconceito em relação aos números que eu tinha, eu acho que era algo mais de fim simbiológico, eu acho, porque eu não sei você, mas tipo, quando eu tô scrollando no YouTube e eu vejo, sei lá, um vídeo muito aleatório, com bastante view, eu clico, tá ligado? Porque eu penso que deve haver algo de interessante lá, porque muitas pessoas view, e eu tenho um sentimento de assistir, tem que meio que pertencer a esse público que tá assistindo, e isso é seduzido pelo famoso efeito manada, que nada mais é que uma tendência natural a fazer e ver o que os outros seres humanos estão fazendo ou consumindo. Mas enfim, o que pra mim é melhor nos canais pequenos do que nos canais grandes? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é do ponto de vista do criador de conteúdo, no caso do youtuber, que é a liberdade. Não tô dizendo que os canais grandes não têm liberdade, mas em sua grande maioria eles são moldados e nichados em algum tipo de público, então tipo, se ele fizer algum vídeo que sai um pouco desse nicho, vai causar estranheza em todo mundo, então ele se sente meio que preso a fazer aquilo, sabe? Então, ter um canal pequeno assim como o meu, você tem de arriscar um pouco mais, porque é um processo até você chegar na onde você quer, no que você gosta de fazer e que as pessoas gostam de assistir, tá ligado? E, sei lá, mano, talvez seja por isso que meio que olhando pra trás agora, eu fico muito feliz de não ter sido divulgado em massa, porque se eu tivesse sido divulgado em massa na época que, sei lá, eu fazia vídeo de Ben 10, tá ligado? Eu me sentiria obrigado a fazer vídeo de jogo, mas todos sabemos que no meio do caminho eu desvinculei totalmente disso, nem falo de jogo mais, tá ligado? Então, provavelmente eu não teria liberdade que eu tenho se eu fosse divulgado. Então, eu acho que isso é um ponto super positivo nos canais pequenos. Bom, outro ponto que eu quero citar, que eu acho incrível, tá ligado? O mais interessante de ter um canal pequeno, é as pessoas que você conhece, porque quando você tá fazendo vídeo, você conhece outras pessoas que estão fazendo vídeo junto com você, e você acaba meio que criando um vínculo de amizade com essa pessoa, já que vocês estão meio que vibrando na mesma sintonia, tá ligado? Então, você tende a criar amizade com elas. Bom, aí que tá. Quando você tem um canal pequeno, o seu contato com o público é bem mais direto com quem tá assistindo. Eu conheci pessoas que nem fazem vídeos, e por me assistirem, eu criei amizade com elas. O que eu acho muito difícil acontecer com um canal grande, já que são muitas e muitas pessoas pra você dialogar, e achar uma pessoa meio que tá na mesma sintonia que você, sabe? Eu acho isso um outro ponto positivo. Então, o contato direto com o público que um canal pequeno tem, pra mim é foda. E, mano, não quero que me entendam mal. É óbvio que eu quero crescer aqui no YouTube. Eu só tô resultando que existe um lado positivo na fase de crescimento de um YouTuber, digamos assim, que, na real, eu acho até meio necessário, sabe? Pra você conseguir se manter lá na frente. Então, se você tá desanimado com tudo isso, velho, seu sonho é crescer aqui no YouTube também, não desiste, velho. Vê esses pontos que eu disse pra você. Se aproveite, aproveite o percurso, tá ligado? Eu fico pensando só, nossa, eu quero ser YouTuber grande, não sei o que. Mano, aproveita o percurso. Eu tenho certeza que se você aproveitar esse percurso, divulgar de forma inteligente, de fazer uns conteúdos brabo, tá ligado? Se esforçar mesmo, você com certeza vai chegar onde você quer, mano. Mas lembre-se, velho, tente sempre se diferenciar, mano. Não faça um Ctrl-C, Ctrl-V, velho. Diferencia. Porque eu já dizia Einstein, velho. Eu dizia Einstein. Loucura fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Bom, eu acho que esse foi o vídeo, mano. Eu não sei se ficou muito reflexivo. Eu gravei meio que diretão, tá ligado? Então, eu não sei se tá bom. Mas eu espero que sim. E, velho, se você gostou, mano, de verdade, deixa o like pra tá ajudando na divulgação. Esses vídeos parece que não, mas dão bastante trabalho pra fazer. Enfim, mano, obrigado pra quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.